Este é o doutor Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro, novo presidente da Federação Paranaense de Futebol. O homem que surge como a redenção do futebol paranaense. De pronto, nossas boas-vindas ao senhor neste novo cargo. Nós agradecemos e não temos a veleidade de salvarmos coisa nenhuma. Apenas entramos nessa jogada com a nossa boa vontade e esperamos que possamos fazer alguma coisa de útil para o futebol do Paraná. O senhor já entrou com a grande maioria dos clubes profissionais. Isso lhe dá uma tranquilidade muito grande para o trabalho. É, ajuda bastante. A gente tendo o apoio dos clubes profissionais, eis que nele está calcado as maiores emoções, o que o público gosta, que são as partidas de futebol profissional, nós temos uma certa tranquilidade. E disso já tivemos prova, resolvendo ou solucionando o impasse surgido com o término do campeonato de 76. Qual foi a mágica feita, doutor? Não, de nossa parte não teve mágica nenhuma. Apenas houve a compreensão e a boa vontade dos clubes interessados. O público não está chegando aos estádios no futebol do Paraná. A Taça Cidade de Curitiba é um exemplo. O que é que o senhor acha que pode ser feito? A decisão talvez seja a grande solução? Não, não é que o público não tenha chegado. A época não é propícia ao futebol, é a época de férias. Então não é a época ideal para o futebol. E mesmo a motivação é menor. Nós não podemos comparar, por mais emoção que tem a Taça Cidade de Curitiba, com uma decisão do campeonato. Mas eu tenho certeza que nessas partidas decisivas, nós teremos excelentes arrecadações e grandes espetáculos para o público que gosta do futebol. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ao nosso torcedor do futebol, que acompanha através dessa entrevista. Nós só queremos pedir ao público, ao torcedor, ao esportista, que nos dê um crédito de confiança. E nós saberemos retribuir dentro de muito breve. Esse foi o novo presidente da Federação, doutor Mota Ribeiro. Sucesso para ele. O novo presidente da Federação Paranense de Futebol, doutor Mota Ribeiro, é conduzido pelo presidente do Pinheiros até a mesa, abraçando-se com o ex-presidente Espiridão Férez, seguido de seus vices e assumindo sua nova posição de presidente da Federação Paranense de Futebol. A mesa estava composta na oportunidade pelo coronel Espiridão Férez, pelos secretários senhor José Lopes e Djalma Lopes, e pelo senhor José Cadire de Oliveira. Na mesma oportunidade, o conselho fiscal foi convidado a tomar posse neste bienio 77-78 na Federação Paranense de Futebol. O quinto andar esteve tomado por um grande número de gente ligada ao futebol, de presidentes, representantes devidamente credenciados e delegados de clubes, e mesmo de pessoas que vieram trazer o seu apoio ao doutor Mota Ribeiro, que é o novo presidente da Federação Paranense de Futebol, no momento em que assinava a ata desta Assembleia Geral Ordinária. Obrigado. Obrigado.